Fala, moçada! Aqui é o Tárcio, trazendo pra vocês algo que talvez seja a maior tendência de UI design de 2020. Será que é? Será que não é? Trata-se do neumorfismo, ou neumorfismo. Uma tendência que está chegando com formas aí no UI design. Formas suaves, sombreamento suave, pouco contraste. Algo que realmente talvez não seja uma grande novidade, mas com certeza está se transformando em uma tendência em UI design. Vamos dar uma olhada em algumas coisas já feitas com neumorfismo? Vamos dar uma olhada aí no Dribbble, que tem bastante exemplos. E depois a gente vai mostrar como se faz, tanto nos programas de imagens propriamente ditos, quanto na codificação. Vamos lá! Então, pessoal, essa é a imagem que aparentemente deu um boom aí no neumorfismo. Pode ver que, como dissemos, ela tem aí as suas características. Ela tem sombras e formas suaves, pouco contraste. Os shapes geralmente não têm borda, ou se tem borda, elas são bem suaves também. Todo esse jogo de suavização de sombras, shapes e cores, feito aí com a similitude, com cores bem parecidas entre si. E um jogo de sombras. Pode ver que é um jogo que vem uma sombra, na verdade duas sombras. Uma apontada para baixo, diagonal para baixo, e outra diagonal para cima, com a cor mais clara. Aí dá esse efeito de extrude, parece que está subindo aquela forma a partir da forma de baixo. Isso daqui eu estou consultando o artigo no DPW, que você vai ter acesso aí. Basta consultar a descrição do vídeo que você vai ler o artigo completo. E a coisa já tomou uma proporção, que tem uma tag aqui no Dribble, em que é possível consultar aí o que o pessoal já está mostrando a respeito de neumorfismo. Então, se a gente for dar uma olhada, tem tanto widgets mais elaborados, como coisas mais simples, tipo o micro UI. Então pode ver aquelas características aí, a sombra para baixo e para cima, simplificando. Aqueles formatos mais simples, praticamente sem bordas, pouco contraste, né? Então são as características aí do neumorfismo. O pessoal está fazendo coisas light mode, dark mode. Dá para ver que já tem bastante coisa interessante aí acontecendo. Ó, elementos isolados, né? Respeitando as características do neumorfismo. Esse aqui acho que está meio errado, hein? Mas tudo bem. E já é possível encontrar bastante coisa, pode ver. Realmente, ó. Vamos ver, esse que está bem interessante também. É interessante, está vendo? Dependendo de como se usa, dependendo do caso, é sim uma coisa bastante interessante, tá? Dá para a gente perceber que tem aí algumas utilizações dele que são bem interessantes e podem sim trazer uma vida nova aí para os projetos de UI design. Então, pessoal, abri o Photoshop aqui. Criei um documento de um tamanho qualquer, no caso, 1080x1080. Mas é só para servir do nosso canvas aqui. O tamanho em si não importa. A gente vai trabalhar aqui com o shape para mostrar como é possível criar aí o estilo do neumorfismo. Vamos dizer assim, né? Pode ver. Aqui tem uma cor que é mais suave. Olhando aqui, dá para você ver mais ou menos que cor é essa. Pode ver. Escolhemos um azul aqui, quase branco. Só para fazer esse papel, só para ilustrar o conceito. E vamos pegar essa mesma cor. E o background vai ter essa mesma cor. Então, vamos pintar aqui o background da mesma cor. Pode ver que, aparentemente, a forma sumiu, né? Porque eles têm a mesma cor. E isso é uma das características do neumorfismo. A forma vai se dar a partir da sombra que será aplicada e, opcionalmente, uma ligeira borda, né? Uma coisa bem suave. Então, vamos aqui aplicar a sombra. Um drop shadow aqui. O que a gente pode fazer? A gente pega a própria cor e deixa ela mais escura um pouquinho, tá? Não tem uma regra fixa de Ah, tem que ser esse hexadecimal, esse RGB. Não tem. Mas é importante entender o conceito da coisa para fazer direitinho. Então, a gente colocou um ângulo aqui de cima para baixo, esquerda e direita. Está aqui. Dá para a gente ajustar um pouquinho aqui. São sombras suaves, tá? Então, não exagera. Se você fizer uma coisa assim, já não é nenhum morfismo. São sombras suaves. Vamos aproximar um pouquinho. Pode ver que aqui em cima praticamente sumiu a sombra no controle nosso da distância. Vamos aumentar aqui. E ali, acima e à esquerda, pode ver que praticamente sumiu isso daqui. E a gente vai adicionar um novo Drop Shadow, tá? A gente vai colocar ao contrário. Essa daqui vai ser de baixo para cima. Se o seu não estiver dando isso, é porque usar a luz global e luz global white está marcado. Então, não vai funcionar. Você desmarca que aí os Drop Shadows vão ter aí a sua independência. Então, a partir daqui, o que a gente pode fazer? A gente leva para o branco mesmo, tá? De repente, aumentando um pouco aqui a opacidade para dar mais essa... Ficar mais visível, né? Se a gente desabilitar aqui, pode ver que está ali. E, basicamente, isso daqui já pode ser considerado um Shape com New Morphism, tá? Se você quiser um Stroke leve, dá também. A gente pega aqui... Nesse caso, um branco, branco mesmo, funcionou. Mas, dependendo da sua cor aí, você dá um pique aí na cor que você quer. Coloca ela um pouquinho mais para branco, né? Aumenta a iluminação aí dessa cor que você colocou. E coloca o tamanho dela, eu acho que 1, tá? Se a gente colocar um 2, aqui para baixo, já vai dar para começar a perceber que ela está ficando um pouco grosseira. Eu acho que 1 está de bom tamanho. Mas, como dito, é opcional, né? No caso, não vamos usar aqui a borda, tá? E está aí feita a nossa forma de New Morphism. Claro que não se limita a um retângulo sem bordas arredondadas. É o Shape que você quiser, por exemplo. Vamos fazer aqui um outro. Claro que a gente vai aproveitar o que já está feito aqui só para ilustrar o conceito. Só copiamos tudo o que fizemos ali em cima e colocamos para baixo. E está aí. O New Morphismo para os seus olhos contemplarem. Veja que maravilha. Antes de continuarmos, vamos aí à pergunta do dia. Você é adepto a tendências de início de ano? Aqui, agora, abrindo o XD, a gente consegue pegar um Shape qualquer aqui. E também vamos tirar a borda. Vamos pegar um Fio qualquer aqui. Vamos pegar bem próximo ao branco. Essa cor aqui, bem interessante. E, como a gente já sabe do New Morphismo, a cor do Background é igual à cor do elemento. Então, a gente vai pegar aqui. E o elemento em si, a gente adiciona um Shadow nele. Vamos colocar algo aqui como 6, 6 e 20. Alguma coisa do tipo. É, ficou interessante. Ficou uma sombra suavezinha. Aqui no XD, eu não sei como faz para adicionar múltiplos Shadows. Se você souber, coloque aí nos comentários. Bom que a gente fica sabendo como faz. Então, se a gente apertar aqui, Ctrl D, ele vai duplicar essa forma. Tá legal? E a gente vai inverter isso daqui. Esse Shadow agora vai ficar menos 6. Para ficar ali virado para cima. Vamos chamar assim. Deixa eu esconder aqui rapidinho essa primeira forma. Só para a gente ver se está certinho mesmo. E aqui, na cor do Shadow, a gente vai colocar branco. A opacidade vamos aumentar. Porque, como está bem suavezinha essa cor, para ele aparecer mais. Vamos voltar aqui com o cara que a gente tinha escondido. E está aí. Fazendo uma forma. Fazendo um shape de New Morphismo também no XD. Para fazer aqui em CSS, é bastante tranquilo também. O New Morphismo não é difícil de se fazer aqui no nosso CSS. Claro, a gente podia copiar o código ali direto do XD, do Photoshop. Mas vamos no método aqui mais raiz, né? Então, basicamente, o que a gente vai precisar é de um shape qualquer. E só para ele ficar bem aparente aqui, o nosso body vai ser um flex. em que os próprios itens vão ser centralizados. E, claro, para funcionar, a gente tem que colocar isso daí em sem VH. Se não, não vai dar certo. Deixa eu só organizar aqui. Um pouco de toque faz bem. E aí, esse shape que a gente criou ali, né? Vamos colocar aqui um display block. E para dar uma forma para ele, ele vai ter um width de 500 pixels. A mesma coisa com a sua altura. A cor, vamos colocar uma cor qualquer aqui, só para a gente ver se está funcionando direitinho. Tá? Nosso background, né? Background color. Só para ver. Legal, já apareceu a nossa forma aqui. Vamos só dar uma organizadinha aqui. Legal. Então, vamos usar aqui uma cor mais suave. Tá? Vou pegar a cor aqui, por exemplo, E6, E9, E, D. Tá bom? Ela é bem suavezinha. A gente vai também, já que é característica do neumorfismo, pegar isso daqui e passar para o body. Lógico, não precisa ser o body inteiro. Você vai ter seus elementos aí nos seus projetos, mas aqui a gente está só exemplificando. E a partir daí, como a gente faz aí a sombra no CSS? Block Shadow. Vamos imitar mais ou menos o que a gente tinha feito antes. Então, 6 pixels. 6 pixels. Foi 20 que a gente deu, né? De blur. E vamos colocar aí um C7, CB, D1. Tá bom? Pode ver que foi uma sombra bem suave. E como a gente vai precisar de outra, o que a gente faz? Dá uma vírgula aqui. Coloca uma vírgula. E a gente vai poder pegar esse mesmo valor. E uma cor mais clara. Vamos ver se um branco fica legal. Invertendo aqui, que agora ele tem que ir para cima, né? E é isso. Uma forma bem tranquila aí, para a gente fazer com facilidade no CSS, o nosso neumorfismo. Lembrando aí que pode se usar em qualquer shape. Não faz mal. Bem tranquilo. Neumorfismo no CSS. E para não falar que aqui não tem colher de chá, hein? Neumorfism.io É um gerador aí de sombrinhas, né? Gerador de Box Shadow para usar neumorfismo. Então aqui você pega e escolhe o seu elemento, qual o raio dele, a distância. E tudo que você faz, ele já replica na sombra para ficar ao estilo do neumorfismo. Gerador bem legal. Dá para escolher algumas opções aqui. E depois só copiar o código e usar aí no seu projetinho, dando aquele ar fresco, aquela lufada de ar fresco no seu UI design, através do neumorfismo. Então, pessoal, vamos aí às minhas próprias considerações sobre o neumorfismo. Eu achei o visual interessante. É algo relativamente diferente, mas que, por suas próprias características, vocês já devem ter percebido que não serve para todo e qualquer fim. São coisas específicas, projetos específicos, que podem sim receber algum benefício do neumorfismo. Quanto à aparência em si, pessoalmente eu achei que ficou parecendo aquelas embalagens de plástico que vem comida, sabe? Quando a gente pega uma bandeja de frios, uma coisa assim, vem aquela embalagem de plástico. E eu achei que o visual lembrou um pouquinho isso. Claro que isso transportado para a web é diferente, é um pouco diferente. Mas, no geral, eu achei que lembrou um pouco isso. Em relação a tendências em si, eu acredito que tendências em geral são fabricadas. Vem algum grupo de pessoas usando isso, começa a aumentar um pouquinho de pessoas adeptas àquilo, podem até mesmo ser conhecidos. Um gostou do que um amigo fez, o outro vai lá e copia, ou se inspira. E aí, devido a algum fato, como por exemplo o neumorfismo, foi uma imagem compartilhada no Dribbble que ficou muito popular. E a partir daí, outras pessoas viram e começaram a usar. Mas não necessariamente usar em produção, usar em projetos reais. Mas gostaram, viram algum toque diferente naquilo ali e começaram a usar. Em geral, eu acredito que tendências como essa são meio que artificiais. Mas, claro, podem ser aproveitadas, podem ser utilizadas para outros fins. E, de certa forma, se difundirem e realmente virem a calhar em determinados projetos. Então, acho que vale aquela máxima. Não use necessariamente, mas quando for necessário. Quer dizer, analise cada caso e, se você quer usar o neumorfismo quando achar conveniente e quando ele realmente for útil para aquilo, aí sim eu assino embaixo. Agora, usar por usar, usar porque é uma mod... é, porque é um hype, né? Aí, eu já sou um pouco contra. Embora, nesse início, principalmente quando está surgindo a coisa e algumas derivações até acontecem, experimentos, eu acho bem legal brincar com isso, fazer alguns experimentos, enfim. Trabalhar aí, né? Ver do que a coisa é capaz, o que pode oferecer, porque provavelmente todo o potencial da coisa ainda não foi extraído. E aí sim, usar quando for conveniente e quando for necessário um projeto. Tudo bem, pessoal? Então, confiram aí na descrição do vídeo o link para o nosso artigo completo sobre neumorfismo. Dá uma olhadinha que está bem legal. E comenta aí, você vai usar o neumorfismo em 2020? Talvez eu vá, talvez não. Ainda estou dando uma estudada nas suas características, melhores aplicações. Mas fica aí, tanto esse vídeo para explicar melhor, mostrar como fazer, etc., quanto o nosso artigo que está aí na descrição do vídeo. Então, muito obrigado e a gente se vê pela web. Valeu!